No próximo domingo, dia 25, teremos um Grenal valendo pelo Campeonato Gaúcho. O Grenal pode definir, pelo menos para o Grêmio, se a direção terá urgência em reforçar o time ou não. Neste momento, o Inter está bem melhor estruturado, possui melhores jogadores, está mais entrosado. E, portanto, se Kouder colocar os titulares, entrará como favoritismo, embora favoritismo não ganhe jogo. O que eu imagino? Eu imagino o seguinte. Com um empate entre mortos e feridos, sobrevivem todos. Derrota de um ao outro, por um placar pequeno, 1x0, 2x1, 3x2. Jogo parelho, também entre mortos e feridos, salva-se de todos. Se o Internacional perder, por um placar mais elástico, acho que a direção deixará tudo como está. A final correta para chegar e a outros reforços encatilhados. Agora, se o Grêmio perder por um placar elástico e não jogar bem, bem, aí eu acho que a direção irá acordar. Está na hora de acordar. Passou da hora de acordar. Meus amigos, o Grêmio tem uma Libertadores pela frente, onde busca seu quarto título. Com esse time, com o que tem ali, muito complicado. O Grêmio tem uma Copa do Brasil, tem um brasileiro. Esse time está dando ali, ali para o campeonato gaúcho, ali, ali para o gauchão. Mas não dá para competições superiores. Ainda mais num brasileiro, onde muitos clubes estarão com times recheados, porque há o dinheiro das ligas, alguns já receberam, e há safs, que conjetaram grana também. É possível, é possível que o Grêmio receba algum dinheiro da TV Globo neste ano. É possível, é possível. E aí sim, vai buscar a tal da cereja do bolo. O cara para substituir Soares, que era mais metade do time da temporada passada. Esta é a situação hoje. Enquanto isto, segue o campeonato gaúcho mais do que previsível. Inter, Grêmio e Juventude na ponta de cima. Bom final de semana a todos.